Olá! Está no ar o Contém Cria, o programa quinzenal do Guia Parental. No episódio de hoje vamos debater um assunto bem importante que está em voga essa semana, educação violenta à base da criação familiar brasileira. Mas até quando? Com vocês, o nosso elenco tão diverso em suas maternagens, a historiadora Juliana Freitas, a publicitária Mara Sartori, a educadora parental Vanessa Sêmula. E eu, Dani Medeiros, sou jornalista e idealizadora aqui do Guia Parental. Para conhecer melhor a gente, entrem aqui no nosso IG, aqui na descrição do vídeo. Nessa semana, muito se falou sobre o Big Brother, até quem não assiste o Big Brother está enterado, não tem jeito, e muitas reflexões estão surgindo nas redes sociais a partir desses acontecimentos que aconteceram lá dentro da casa. E uma frase da Carol Conká até estampou vários posts maternos que a gente segue, e ela disse o seguinte, abre aspas, Eu já fui ignorada por horas, minha mãe me ensinou assim, ela passava um dia sem falar comigo. Então, frases como essa nos faz pensar e rever como que é a base da educação familiar aqui no Brasil. Pode parecer até uma frase bem comum, mas causou muitas discussões aqui fora. E é inegável que a gente faz parte da perpetuação de uma educação violenta, abusiva, com muitas falhas, numa tendência extrema ao autoritarismo, abuso de poder, grosserias, agressões. E ao mesmo tempo que tivemos essa discussão bem quente no Big Brother, dia 30 de janeiro, o menino de 11 anos foi resgatado de dentro de um barril de ferro, acorrentado pelas mãos, pelos pés e pela cintura, impossibilitado até de sentar. Os policiais encontraram ele desnutrido, desorientado, não conseguia nem falar direito. O vídeo disso também repercutiu nos WhatsApp e em todas as notícias. O pai disse aos policiais que fez aquilo com o menino para educar o menino, porque ele era muito arteiro, muito levado, queria fugir de casa. Então, nesse contexto que a gente está passando aqui no Brasil, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre tudo isso que permeia essa educação ainda muito praticada aqui no nosso país. E, Juliana, você como historiadora, há muito tempo a gente caminha nessa perpetuação de atitudes que não são nada saudáveis para nossos filhos e para o desenvolvimento de qualquer ser humano, convenhamos. Onde tudo isso começa num contexto histórico, cultural? Olha, encontrar a origem disso, eu teria que voltar para os primórdios, né? Mas, focando na educação da criança, eu acho que um conceito importante da gente perceber é a infância, o próprio conceito de infância. Nem sempre esse conceito esteve próximo da gente. Na verdade, ele é muito recente. É um conceito que vai ganhar força mesmo ao longo do século XX. Então, antes disso, não existia espaço para a infância, né? Então, esse momento de desenvolvimento, esse momento de cuidado. Então, as pessoas, elas não tinham paciência para a infância. E, por isso, a infância tinha que ser excelenciada, rodada, né? Então, essa coisa rígida, porque não existia o espaço do explorar, da liberdade, né? Desse desenvolvimento que é tão próprio da infância, né? Então, é aí que a gente vê a violência adentrando, né? Então, as pessoas acabavam corrigindo as crianças de uma forma extremamente rígida, né? Então, é isso que a gente vem percebendo nas últimas décadas aí, se trazendo cada vez mais à tona pesquisas sobre a infância, né? Para a gente perceber que, na verdade, o que a gente fez foi silenciar, segregar essas crianças até que elas pudessem ser integradas ao mundo dos adultos, né? E é aí que nasce muitas dessas violências perpetuadas aí na família. E a educação, ela vem castradora, né? No decorrer, né? Vem muito. Querendo mesmo castrar, né? Vamos dizer isso bem em palavra forte, mas é bem nessa linha, né? Exatamente. Bem castradora mesmo, né? E a gente pode, assim, até enumerar, a gente fez um post lá no nosso Instagram, no Arroba Guia Parental, e a gente ficou até bem triste por tantos relatos ali. E a gente tem muitos instrumentos, né? Que são usados e foram muito usados, e com certeza entre nós aqui a gente também sofreu. É desprezo, castigo, surra de vara, de todas as frutas que existissem no quintal, né? Relataram muitas frutas, assim, de amora, pé de manga, muitos pés relataram lá no nosso Instagram. Espada de São Jorge, que é uma espada de São Jorge, esse eu apanhei bastante. Não destrói aquele negócio, bate até ela, não destrói, ela continua, né? A gente morre de dor e ela continua. Sinto, tapa na cara, tapa na boca, dente fica mole, abuso verbal. E eu poderia aqui ficar horas relatando muitas formas de educação, né? Que provavelmente a gente já sentiu, e muitas pessoas sentiram em graus diferentes na infância, né? O fato é que isso era muito normal, né? Na nossa época, década de 80, 90, isso era muito normal. E, Mara, você vê que os meios de comunicação, a publicidade, elas sempre refletem, né? A nossa sociedade. A indústria cultural, ela também tem esse papel nessa educação violenta, nesse reforço da educação violenta, né? Você percebe que a mídia, com as novelas, filmes, também ajuda um pouquinho a reforçar essa educação violenta? Sim. Só que é um fato curioso. Por quê? Quando se trata de violência infantil relacionada a essa questão da publicidade, nós vemos os efeitos nas vidas das famílias que divide bastante opinião. Então, assim, por exemplo, quando você pergunta para qualquer família, você pode fazer um teste agora, terminando o programa, você manda uma mensagem para alguma família, amiga, conhecida ou não, e pergunta assim, pergunta assim, se existe violência na publicidade, na mídia? A resposta vai falar, eles vão falar assim, sim, existe sim, né? Só que quando a gente pergunta para esses mesmos pais, como se fosse uma segunda pergunta, logo na sequência, se essa violência é alvo de impacto dentro da casa dessas mesmas pessoas, elas dizem que não. Elas falam assim, não, embora passe na televisão, mas não interfere aqui em casa não. Entendeu? Então, assim, ou então elas ficam em dúvida, algumas param e ficam assim, uai, será que interfere? Mas normalmente a resposta é não. Então, assim, ao longo do tempo a gente percebe que quando a gente fala de publicidade infantil e violência, a gente se pergunta sobre os sentimentos diante da negativa dos pais ao comprar um produto, por exemplo, que é anunciado, porque isso também é violência. Então, assim, a forma como a publicidade chega na vida dessas crianças também é violência. No direcionamento das mensagens comerciais dos pequenos na cultura da violência. Porque muitas vezes nós podemos ser esclarecidos e pensar assim que a violência atua só na uma abordagem assim de novela, né? Aí você fala assim, a novela tá na novela, eu não assisto novela, né? Muda de canal, desliga, né? Ou então fala assim, não, violência só está no BBB, porque estão falando um monte de palavrão lá, mas eu não assisto o BBB, mas hoje, olha só como é velado, como ela, como fala, né? O diabo tem os seus jeitos de chegar, né? Então, assim, hoje, nos canais de YouTube, as crianças brincam com produtos caríssimos. Como você acha que o seu filho vai querer? Ele vai querer aquele produto também. Uma hora ou outra ele vai te pedir. Então, só que esses programas, eles estão com classificação livre. E é consumo, né? E é violência. E também tá dentro desses aspectos de publicidade, só que é velado. E a publicidade brasileira, ela tem leis. Não é, assim, um terreno sem lei. Tem. Só que, e também, assim, tem a questão de ética. Tem muitos profissionais que têm ética. Você se lembrou daquele comercial que tinha uma criança que falava assim, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Era uma criança que tinha uma tesoura, era assim, uma tesoura, sabe? Era uma tesoura pra uma criança, tesoura, criança. E tinha um personagem bem famoso, que eu não vou falar aqui o nome, porque eu não gosto da publicidade. Mas, o que que acontece? Todo mundo, inclusive, eu era, foi a minha geração. Você fica com vontade de ter aquilo, porque você fala assim, nossa, ele tem, eu não tenho, e ele ainda tá fazendo chacota com a minha cara. Então, assim, ó, resumindo, esse levantamento é preocupante, porque a publicidade, ela é dirigida às crianças, sim, e é cruel, e isso acarreta muitos sentimentos, assim, né? E é isso, assim, nesse sentido, tem classificação, mas, assim, fica, fica muito vago. Não, isso não é violência, mas é violência. Se a gente for analisar, é violência, assim, só que ninguém reconhece como tal. Não, e muitas vezes até falam que é mimimi, né? Ah, agora tá o mimimi, não pode mais fazer nada, não pode mais brincar com nada, né? E não, a realidade é que as coisas pra caminharem, elas demoram, e a gente precisa, né, ter essas discussões, não é mimimi, né? Vanessa, a gente escuta também de muitas mães, né? Ah, se fosse meu filho, já tinha levado uma surra. Ah, bate que resolve com uma surra. Principalmente das gerações passadas, até mesmo dos avós, né? A gente tem muitos problemas com sogras e avós, né? Com certeza. Ou então, ah, porque no meu tempo, criança não tinha vez, né? Quer ver o que a Júlia tava dizendo? Que antes as crianças eram castradas, não tinha vez mesmo, né? E tapa na boca era correr, comia solto se a criança só falasse, né? Então, bem que nos últimos anos nós estamos presenciando aqui esse movimento, a gente faz parte desse movimento, até o Guia Parental, como um veículo de comunicação também, tá aqui junto, na luta, por uma educação parental, trazendo conceitos e discussões sobre criação neurocompatível, disciplina positiva, parentalidade consciente, criação com apego, comunicação não violenta, a gente tem muitos conceitos que estão muito em voga hoje, mas isso demorou muito, né? Muitas décadas para que esses conceitos começassem a se tornar mais cotidiano, mais populares, por exemplo, a Maria Montessori, que hoje tá super famosa, né? Ela nasceu em 1870, faz muito tempo que ela começou a trabalhar, e ela se formou em medicina, foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina em 1896, e ela escreveu seu primeiro livro em 1936, que se chamava O Segredo da Infância, e só nos últimos anos é que a gente vê o nome dela, o método que ela criou, ser praticado mais popularmente, até escolas sendo Montessori, né? Só para encher uma noção de tempo, o negócio demora demais como humanidade, né? Então, você acredita que demorou tanto para esses conceitos estarem aqui, se popularizarem no Brasil? Por quê? Então, é interessante essa pergunta, porque no livro da Disciplina Positiva, Jane Nelson traz um trecho, é um dos primeiros, acho que até, né, acho que nem em capítulo 1, acho que é na introdução. Ela traz justamente um questionamento, que foi o início da tua fala, Dani, que ela fala assim, por que os pais de hoje em dia perguntam, né, por que as crianças não obedecem mais como antigamente? E que é isso, né? Dá logo um tapa na bunda, porque é assim que vai obedecer. E por que hoje em dia as crianças não estão mais obedecendo como antigamente? E é interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque há muito tempo atrás, né, a Disciplina Positiva, ela traz, ela é como se fosse uma escada, né? Ou então, a gente pode colocar assim na horizontal mesmo, mas sempre colocando uma relação verticalizada, né? Então, isso já é muito de antigamente, não é de hoje, né? Então, nós viemos aí de constantes relações verticalizadas. Temos lá reis, súditos, igrejas, fiéis, empregado, empregador, né? Negros, branco, negro, homem, mulher e adulto e criança. Então, sempre nessa posição da verticalização da relação, sempre onde um manda e o outro obedece. E para esse sistema vertical ser mantido, há um mecanismo aqui, um sistema de punição e opressão. Então, para esse sistema aqui, onde um manda e o outro cala e obedece, que foi o que a Ju trouxe, né? A criança o tempo todo calada ali, para esse sistema se manter, precisa de muita opressão e punição. E o que vem acontecendo, né? Ao longo dos anos, séculos e décadas, muitas, principalmente agora nas últimas, né? Teve muita movimentação nesse plano aqui, né? Quem está aqui embaixo começou a querer subir, começou a querer ter uma relação mais horizontal. E aí muitos movimentos vieram. Então, hoje, por exemplo, as igrejas são mais democráticas. As igrejas democráticas ganharam muito mais espaço do que antes, que não tinha tanto. Reis súditos hoje quase já não existem, né? Atualmente. Ainda tem alguns aí, mas quase não existem. Enfim, brancos, brancos e negros. Tanto brancos e negros como homens e mulheres, né? Vem aí um movimento muito forte de empoderamento da mulher, de desconstrução de racismo estrutural. Então, tudo isso está vindo com muito afínco, né? Os trabalhadores com a CLT, com os direitos trabalhistas, apesar de que retrocedemos agora, né? Em plena-se agora, em 2020 para cá, a gente veio retrocedendo aí. Mas teve já bastante evolução para o que a gente já viveu. E as crianças de hoje em dia já nascem num ambiente em que a submissão não é legal. A mulher, eu tenho certeza que as nossas avós, por exemplo, dentro de casa, ouviram calada. Presenciaram e participaram, presenciaram e sofreram machismo calada. Hoje em dia, a gente não aceita mais. Então, a minha mãe, por exemplo, provavelmente quando criança, ouviu e presenciou a minha avó sendo tratada de uma forma que o meu filho hoje não assiste mais. Então, se eu pôr no acaso e o meu marido levanta a voz, eu já, epa, epa, olha lá, pode baixar aí o tom. Pode baixar o tom. Então, assim, ele vê que eu não permito ser tratada assim. Então, hoje as crianças vivem em ambientes que eles percebem que a submissão não é legal. Então, a submissão do negro, da mulher, né? Do trabalhador. A gente está sempre querendo mais dignidade, respeito, igualdade, né? E aí a criança, mesmo que seja inconsciente, claro que não é racional, a criança também quer esse lugar de dignidade e respeito. Então, acho que nesse movimento a criança não está mais assistindo essa submissão como algo que, ok, vou ouvir calada. Está todo mundo realmente colocando a boca no trombone, ainda mais agora com as redes sociais, né? Então, acho que as redes sociais vieram para que a gente consiga realmente ampliar essa voz. Então, por exemplo, antes eu me lembro muito da Xuxa militando pela criança, né? Porque era uma famosa, era uma televisão e ela sempre foi na Embaixadora dos Baixinhos, na violência, mas hoje qualquer um de nós aqui que tem 3 mil seguidores no Instagram já consegue dar uma voz, já consegue transformar muitas famílias, sabe? Não precisa ser artista de televisão. Então, acho que as redes sociais vieram e deu uma... Primeiro, as crianças, acho que fizeram esse movimento diferente, né? Os pais perceberam que com a punição já não está mais dando certo, né? Então, começaram a buscar e acho que as mídias sociais vieram para dar essa amplitude, sabe? Para a informação circular. E aí perceber, olha, ou a gente dá um jeito agora ou lá na adolescência vai ser pior, né? Chega a adolescência e está todo mundo com medo aí dos adolescentes que virão. Mas é porque a gente precisa trabalhar a base para a gente ter comunicação lá na frente com eles. Então, acho que essa ficha está caindo e a internet veio, acho que, para ajudar muito nessas informações. Sim, com certeza. E a gente, assim, pensando racionalmente, né? Por que será que falta de presença, falta de afeto, falta de amor pode ser disciplinar, né? Essa é uma reflexão que eu sempre faço que não tem sentido nenhum isso. É igual quando alguém fala assim, ah, mas você vai dar colo, vai ficar mal acostumado. Gente, como que vai ficar mal acostumado? Meu colo é o ninho dele. O ninho de um ser humano é o colo da mãe, é o colo do pai, é o colo de quem for, né? É o colo de outros humanos. Então, na época também das nossas mães e avós, ninguém pediu desculpa. Nunca a gente viria um pai ou uma mãe pedindo desculpa para uma criança, para um filho, imagina. Cadê a minha autoridade, né? Então, eles sempre estavam certos. Também tem esse outro lado deles, que eles tinham que dar conta de tudo. Nossas mães e avós tinham que dar conta de tudo. Nunca se falou sobre sobrecarga. Sempre era o herói que nunca falha. Até os homens também, né? A gente fala muito das mulheres aqui no programa, mas os homens também tinham esse lugar, que ele é muito difícil, né? De você se manter nesse lugar. Então, é o herói que nunca falha, é o herói que tem que trazer dinheiro para dentro de casa, que tem que manter a família, que tem que sustentar todo mundo. Então, era um sistema muito difícil, né? Mas, assim, por que será que ainda, hoje, com tanta informação, tantas pessoas militando, tantos cursos de disciplina positiva, tantas mulheres que estão se formando e divulgando, ainda tem gente batendo em filhos. Por que que ainda tem gente batendo em filhos? Então, a gente valida essa educação punitivista e violenta, e aí a gente traz isso para a discussão, né? Onde está a chave que vira, Ju? Então, difícil, né? Mas, como a gente tem falado aqui no programa, acaba que a gente tem um processo de que, quando a gente vira pai, mãe, a gente usa muito o que nós tivemos enquanto experiência pessoal da nossa infância, da nossa família, a gente acaba reproduzindo isso. Isso é um processo cultural, né? A gente sempre reproduz das gerações, às vezes conscientemente e às vezes não. Então, muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente fica sem saber muito o que fazer, a gente acaba reproduzindo aquilo. Então, isso é muito comum com conflitos geracionais. Então, muitas vezes, quando a gente busca coisas diferentes para fazer na criação dos nossos filhos, sempre vem aquela avó, aquela tia, aquela pessoa, né? Ah, na minha época não era assim, né? E a gente acaba entrando nesse conflito. Quem sabe a chave gira quando a gente parar de buscar um culpado, de a gente parar de só culpar a geração anterior e perceber que a geração anterior tinha menos condições do que a nossa para conseguir entender o processo de violência que eles estavam reproduzindo. Tinham menos ferramentas, eles tinham menos espaços, né? E que hoje a gente tem. Então, quem sabe está na hora da gente parar de reproduzir esse mantra. Ah, eu fiz isso, eu passei por isso e eu sobrevivi. E perceber que sobreviver não é o suficiente. Eu quero que meu filho viva uma boa vida. Eu não quero que ele apenas sobreviva à educação. E perceber que não é no conflito geracional que a gente vai mudar esse processo. É juntos, percebendo que eu fui criada com violência, assim como a minha mãe foi criada com violência, assim como a mãe dela. E que a gente não quer mais isso para as próximas gerações. Então, juntos, a gente vai ressignificar essas experiências e buscar essa transformação. Acho que essa é a chave que gira. Com certeza, também concordo. E também a gente dar espaço para as sogras, mães, avós, todas também aprenderem, a gente ter esse cuidado. Eu vi um vídeo essa semana do Nil Agra, até que ele estava falando sobre preconceito homossexual, que tinha nada a ver com o assunto, mas eu achei legal a relação que ele falou. Ele falou assim, gente, quando vocês querem ensinar alguém alguma coisa que é muito difícil, pensem sempre que é uma vozinha que não entende, que não é alfabetizada. Então, às vezes, é uma conversa com carinho, com as outras gerações que passaram por isso, é explicar, e talvez a gente consiga também modificar para trás e não só para frente. Mara, e você? Como é que foi a sua educação, a educação do seu marido? O jeito que vocês foram criados influenciou um pouco na parentalidade que vocês praticam hoje? Vocês reproduzem o que receberam? Ressignificaram o que receberam? Ou vocês buscam uma educação que não se aproxima nada do que vocês receberam? A educação que a gente recebeu molda quem somos hoje ou não? Hoje ou não? Em que aspectos a gente reproduz e quais pontos a gente não quer reproduzir de jeito nenhum? É assim, eu recebi uma educação bem rígida por parte da minha mãe e meu pai, ele era mais amoroso, assim, sabe? Mas ele seguiu o que ela falava. Então, assim, o que a mãe falou é lei, né? Mas é muito claro para mim que eu apanhava sempre por qualquer coisa. e hoje eu percebo, tanto hoje quanto naquela época, eu percebo que eu apanhava sem motivo. Não que tenha motivo para apanhar, tá, gente? Mas, assim, eu não fazia nada demais, sabe? E eu percebi que eu apanhava porque eu era uma espécie de válvula de escape que minha mãe colocava, que colocava, assim, sabe quando você está nervosa? E, assim, nas novelas a gente taca coisa na janela, na parede, né? Quebra-copo. Então, eu era o copo. Ela me tacava na parede, você está entendendo? Porque, assim, do mesmo jeito que eu me irrito, que às vezes eu fico nervosa, que às vezes... É, gente, a gente não é paz e amor o dia é todo. Só que a gente sabe, hoje, você para, por exemplo, se o Samuel está desafiante, eu saio do ambiente, sabe assim? Eu vou tomar uma água. Ele nem percebe que eu fico... Mas, assim, o que eu quero dizer? que hoje eu não sei bater no Samuel, entendeu? E eu bati nele apenas uma vez e eu vou relatar aqui o que aconteceu. Minha mãe, ela mora aqui em Ribeirão Preto comigo faz um ano, né? E desse ano para cá, uma vez eu estava na companhia dela e do Samuel, né? E o Samuel estava lá, assim, fazendo algum tipo de comportamento desafiante e minha mãe virou para mim e falou assim, bate, bate nele que nunca mais ele vai fazer isso. E aí, gente, mas sempre falava isso, eu sempre me controlava, tal, mas, assim, desperta dentro da gente um monstro, né? Quando alguém fala assim, vai lá, acerta a cara dela, você vai lá, você nem tem tamanho, você vai lá e bate na pessoa, né? Assim? Então, assim, aí um belo dia na frente dela, o Samuel super agitado, pá, não sei o quê, eu deixei a razão de lado e dei uma super chinelada na bunda dele, na frente dela. De tanto que ela me provocou, entendeu? Aí, a minha mãe, nesse momento, ela se assustou, tipo assim, gente, né? O que que tá acontecendo? E naquele momento não era o momento de conversar, eu bati, tipo, fiquei, nossa, me sentindo um monstro, né? E aí, no outro dia, mais tarde, eu cheguei para conversar com ela e falei assim, a mãe, você lembra naquele dia, você vivia dizendo para eu bater no Samuel, bate, bate que ele melhora, bate que não vai fazer mais isso. Você se assustou, correu e pegou o urudóide para passar nele, para não levantar vergão, sabe? Então, assim, gente, eu penso que dentro da gente existe duas pessoas, aquela coisa do bem e do mal, sabe? Que você tem que saber quem você alimenta. Então, longe da minha mãe, todo o mau comportamento, eu conversava com o Samuel, eu orientava, tudo, mas foi só a minha mãe dizer assim, bate que eu alimentei o monstro que morava dentro de mim e eu bati. E naquele dia, foi a primeira e última vez que eu descobri que aquilo não era a minha praia, porque eu já tinha apanhado muito na minha infância, eu sei que dói, eu sei que hoje eu evito dar abraço da minha mãe, eu amo minha mãe, tá, gente? Ela sabe de tudo, até a cor da calcinha que eu uso, ela sai dos meus sentimentos, mas eu não consigo dar abraço da minha mãe. Perde o vínculo, né? Eu não sei explicar, eu não sei chegar, dar cheiro, não sei o que, eu acho lindas as amigas que fazem, mas eu não consigo fazer isso. Então, assim, aquela foi a primeira e última vez. O meu esposo, ele foi criado com amor, pelo menos ele relata que nunca apanhava da mãe dele, então, assim, é isso, assim. Então, a gente procura essa questão de educar dentro do amor, da conversa, mas a sociedade, os meus amigos, mães de outras crianças, da mesma idade de Samuel, que são minhas amigas também, falam, não, bate, bate, porque na Bíblia tá dizendo que é a vara, não sei o que, bate, melhor bater agora do que a polícia bater depois. Então, assim, gente, eu controlo o monstro dentro de mim todo dia, porque se você for ficar apilhada por esse discurso, ah, bem, você sai matando todo mundo, né? É isso. Aconteceu comigo também uma vez isso, que ela tava me batendo na cara, assim, várias vezes ela me batia e eu falava, filha, não bate, não bate. E todo dia, minha mãe mora comigo também, né? Ela ficava, bate que ela vai parar de fazer, bate, ficou assim, sei lá, umas três semanas e todo dia eu, filha, calma, e aí eu grávida e o meu marido ia hospitalizado, fez quatro cirurgias e eu lá quase parindo e eu, assim, louca, né? Eu já tava na quarentena antes de quarentena até, né? Grávida com ela pequena e ela batendo e batia, a menina ainda tinha forte do isso, instalava meu rosto e aí também um dia eu bati, mas eu chorei tanto, mas tanto, até me emociona agora que eu falei assim, mãe, você nunca mais fala sobre bater. E aí foi assim, nunca mais ela abriu a boca pra falar nada de bater também, foi a mesma situação. Não, você contando, eu falei, gente, foi exatamente, sabe? Ela ficou toda na minha cabeça, dá um tapa na bunda que ela para, dá um tapa na bunda que ela para, e não parou, não adiantou nada, eu fiquei mal pra caramba, mas serviu pra, pra botar o limite pra ela, né? Porque aí a minha mãe nunca mais falou sobre isso, então, serviu pra alguma coisa. E o limite pra gente também. Posso complementar uma coisa? Pode, só vou te falar rapidinho. E ele serve também do limite pra gente, porque daí mostrou pra mim que é o meu caminho. Eu já sabia, porque eu nunca tinha batido, escolhi isso, mas aí veio como uma confirmação, sabe? Eu queria complementar que nas duas situações agora, tanto da Mara quanto da Dani, teve a mãe real falando, mas o quanto nós temos vozes internas, que são nossas crenças, que dizem, tem que bater, porque senão ele vai montar em você. Tem que fazer isso, porque senão ele não vai te obedecer. Não precisa, porque às vezes eu, quando o Enzo tá fazendo uma birra, sei lá o que, alguma coisa, eu olho pra ele, essa voz vem, e eu tô sozinha em casa, mas tá aqui dentro de mim, por conta da minha criação, por conta que eu ouvi muito isso, então, mesmo que a gente não esteja com alguém falando naquele momento, mas dentro da gente, pela nossa criação, pelas nossas crenças, isso pipoca também, e às vezes a gente desliza por conta dessa, que deixa a gente inseguro, são essas vozes internas que a gente não consegue se conectar, não consegue com a gente, com o nosso instinto, acaba que a gente ficou ouvindo, a gente acha que é nosso, mas não é, é da nossa criação, um monte de crença aí, e aí a gente acaba fazendo uma coisa que depois a gente, não queria ter feito, mas eu percebo muito isso, que eu moro sozinha, mas como tem vozes dentro de mim, aqui falando, bate, mas sabe o que eu percebo também, Vanessa, que acontece muito quando a gente tá só muito sobrecarregada, quando eu tô mais tranquila, quando eu sei os limites de trabalho, eu sei os meus limites pessoais e tudo, é mais fácil lidar com o dia a dia, lidar com as adversidades, porque a gente passa todo dia, é grito na cabeça, não quer dormir, não quer comer, a rotina é difícil, a gente tá dizendo que não é, mas eu percebo isso, quando eu tô mais sobrecarregada, quando eu assumo mais compromissos do que eu consigo, aí eu fico, a paciência fica mais curta, né? E aproveitando, né, pra gente te perguntar como que a gente quebra, então, esse ciclo, né? Esses ciclos de reprodução dessa educação tão malef... que traz tanto malefício, né, pras criações de qualquer ser humano, e como que a gente consegue assumir uma parentalidade mais positiva, porque, afinal, né, desde 2014, aliás, é muito bom a gente frisar, toda criança, adolescente, por lei, tem o direito de ser educado e cuidado, sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel, degradante, humilhante, ou que ridicularize a criança ou adolescente, né, é lei, é a lei da palmadinha, a lei do menino Bernardo, a gente tem ela e a gente tem que se fazer cumprir, né, a gente fez até um post semana no guia, no guia, pra gente falar um pouquinho sobre isso, então, quem quiser, também entra lá, mas é importante a gente conseguir quebrar esses ciclos, né, de resposta impulsiva ou emocional, como a gente acabou de dizer. Bom, eu costumo, né, por experiência própria e também por, por várias, né, famílias que eu venho conversando, que eu venho consultando, que eu venho, né, trabalhando, eu percebo muito que o conhecimento freia a gente, porque que acontece? Tem aí, tem uma grande discussão, né, sobre, ah, não preciso estudar pra ser mãe, porque eu tô tendo meu instinto, né, a gente tem um instinto materno, e eu concordo que a gente tem, mas é isso, o nosso instinto tá camuflado, tá assim, ó, misturado com essas vozes que foram colocadas na nossa infância também, né, que foram colocadas na nossa infância, que é colocada pela sociedade, né, talvez hoje eu esteja sozinha em casa, mas quando eu tava ontem na rua, alguém falou, olha, bate, senão ele vai montar em ti, aí eu venho aqui em casa, durmo com esse barulho, no dia seguinte eu fico achando que tem que bater, e isso eu fico inconsciente em mim, então assim, é importante a gente ter conhecimento, eu acho que é importante a gente saber o que acontece com o outro, tem uma história, eu acho que é naquele livro dos sete hábitos das pessoas e casas, eu acho que é nesse livro, eu nem lembro do, faz tanto tempo que eu li, mas eu acho que é nesse livro, que tem uma história que fala, que teve um, é um homem, um pai voltando no metrô com três crianças, e aí as crianças estão se danando no metrô, subindo, descendo, subindo, descendo, pulando, e o pai não faz nada, o pai deixa as crianças se danarem no metrô, e aí as pessoas começam a ficar incomodadas, né, porque elas usam o metrô pra trabalhar, pra ler, enfim, elas querem aproveitar aquele tempo do metrô pra meditar, sei lá o quê, e as crianças não estavam deixando, e aí todo mundo extremamente irritado, um deles se dirigiu ao pai, pô, tu não vai fazer nada? As crianças aí estão tocando terror no metrô, tu não vai fazer nada? E ele falou assim, olha, isso é o de menos pra mim nesse momento, eu tô vindo agora do enterro da mãe deles, e eu não sei o que é que eu vou fazer da vida agora com essas três crianças. A pessoa que foi perguntar, na mesma hora deu um freio e um passo pra trás, ou seja, quando a gente entende o que o outro tá passando, quando a gente entende o contexto, o que que tá acontecendo, a gente tende a abrir, eu digo que abre o portal da empatia, sabe? Então a gente, opa, então o buraco é mais embaixo, né? Então vamos lá, vamos entender como é que eu posso te ajudar. Aí a empatia traz você querer ajudar a pessoa, aí você querer ajudar a pessoa traz criatividade, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Aí eu começo a lançar recursos porque eu tô compreendendo o outro, sabe? Então eu acredito que quando a gente conhece, tem conhecimento, a gente vai acionando esse efeito cascata, sabe? Da empatia, de querer ajudar, de depois ter criatividade pra ter recursos, de querer saber mais. Então o conhecimento, eu acho que traz muito isso, a gente saber o que acontece com a criança, saber o que acontece naquela fase de desenvolvimento é extremamente importante, né? Pra que a gente... Eu acho que esse é o principal ponto, eu acho, que é você saber como que cresce, e não é só criança, eu acho bem importante a gente sempre frisar que a gente aqui, adultos, a gente também tá em crescimento, a gente tá até o fim da vida, é uma fase de crescimento, né? Então saber as fases de desenvolvimento até a gente morrer é muito importante, porque faz com que a gente tenha esse olhar pra gente como bicho também, né? Não só, nossa, nós somos fodões, nós somos poderosos, não somos, a gente é bicho igual. E quando eu falo conhecimento, Dani, eu falo dual, são todos os conhecimentos, né? No sentido de eu me conhecer e conhecer o outro, né? Saber o que que tá acontecendo, o que que o outro tá passando, e também conhecer, conhecer os meus gatilhos, o porquê que eu tô agindo assim, o porquê que quando o grito vem, o choro vem, porquê que me incomoda, como é que eu posso trabalhar isso? E uma coisa que até a Mara falou na fala dela, a Mara falou na fala dela, a Mara disse e me acionou aqui uma ideia, que até é uma sugestão que eu deixo aqui que me ajudou muito, trocar as palavras, porque a gente trabalha muito com o cérebro, né? Então o cérebro, ele é danado, tu fala uma coisa, o cérebro acredita e tu vai naquilo. Então pra gente começar a trocar as palavras, às vezes é simples, uma troca de palavra muda. Eu, por exemplo, parei de dizer birra, apesar de ter falado aqui, porque eu tô no programa aqui, eu sei que é o comum de todo mundo falar birra, mas eu parei de falar birra e parei de falar mal comportamento. Eu falo desafio de comportamento, porque quando eu falo desafio, eu puxo pra mim. Ah, ele tá apresentando um desafio de comportamento, ele tá, tipo, é um desafio pra mim, porque o que a criança tá fazendo é normal da idade dela. o desafio é meu de lidar com aquilo, porque eu não sei lidar com aquilo. Então não é a criança que tá fazendo um mau comportamento, é o comportamento esperado. Só que como eu não conheço, eu acho que o mau comportamento eu não sei lidar. Então, na verdade, é um desafio de comportamento que ela tá apresentando. Então quando eu comecei a mudar isso, na hora que ele vem e dá aqueles pitil lá, opa, é um desafio pra mim, calma aí, é um desafio. Aí parece que já aciona uma outra parte do cérebro, entendeu? Opa, tá me desafiando, eu tenho que saber lidar com isso, bora lá, bora lá. E aí me empolgo, sabe? Aí isso é como se tivesse um redirecionamento pro vai bater, vai brigar, sabe? E me redireciona. Não, Vanessa, vamos encontrar uma solução, sabe? Não é bater, não é gritar, não vai adiantar, vamos aqui. Então eu me sinto mais desafiada pra ir pra esse outro lugar, sabe? Um convite. Então também é a sugestão que eu deixo aqui. É um olhar muito lindo, né? Pra gente criar humaninhos. E bem nessa linha, né, do que a gente tá falando, Ju, você acha que o que acontece na infância fica na infância? A gente sabe muito bem essa resposta, né? Óbvio, claro que não, né? A Academia Americana de Pediatria lançou em 2019 até mesmo um guia de recomendações atualizado de um outro guia que era de 1998. Você vê como que tá lindo, né, esse movimento dos últimos tempos. e se chama Disciplina Eficaz pra Criar Filhos Saudáveis. Nesse documento eles falam muito sobre essa educação violenta, né? E eles trazem muitos estudos científicos com meta-análise e tudo apontando os prejuízos do uso de qualquer tipo de violência como ferramenta disciplinar, né? Um dos estudos até que eu trouxe aqui pra gente falar um pouquinho foi detectado mudanças fisiológicas associadas à punição corporal e abuso verbal também comprovando então que existe uma redução do volume da matéria cinzenta cortical pré-frontal e QI de desempenho. Gente, isso é muito sério. E outro estudo também que me chamou a atenção comprovou que há mais chances de tentativas de suicídio consumo moderado apesado de álcool transtornos psicossociais por uso de substâncias ilícitas depressão distúrbios alimentares e a lista seguia, gente. Então, assim, o caso é os danos então os danos emocionais e sociais de uma educação violenta e punitiva elas são evidentes e comprovados cientificamente. Então, não tem como, né, Ju? A gente dizer que o que acontece na infância fica na infância. E não fica mesmo, né? É só a gente olhar em volta na nossa sociedade que a gente consegue perceber que não fica. Hoje em dia, a ciência tem meios bem concretos, né? De exemplificar, né? De comprovar tudo isso. Tem as imagens, né? De neurológicas os vários estudos que são feitos aí e a ciência tem se dedicado muito à infância desde as últimas décadas do século passado, né? Então, cada vez mais a gente está com formação a gente está com ferramenta para entender esse processo. E como vocês estavam falando, né? Quando a gente não tem o entendimento bem como a Vanessa disse quando a gente não tem o conhecimento é um momento de fragilidade onde a gente reproduz os padrões, né? Então, se a gente quer quebrar com alguns padrões que a gente tem visto, né? Que a gente já tem percebido cientificamente comprovado que são padrões negativos para a nossa sociedade principalmente para a infância é nesse momento em que a gente pode então pensar não, peraí vamos buscar essas ferramentas vamos buscar esses meios para ter uma educação diferente Então, aí é quando a gente tem que falar de política pública a gente precisa democratizar esse conhecimento a gente precisa cada vez mais fazer isso chegar no pediatra fazer isso chegar nas escolas fazer isso chegar nos pais para que a gente possa entender enquanto sociedade que a infância é responsabilidade de todos não é só do pai e da mãe então, isso é muito importante aí a gente tem que falar realmente de como fazer para que mais pessoas conheçam essas novas ideias essas novas possibilidades de educação essas novas ferramentas para que isso não fique restrito a um pequeno grupo a só aquelas pessoas que por iniciativa própria busquem se a gente quer mudar a infância e pensar na infância de um país todo a gente precisa pensar em políticas públicas que democratizem tudo isso que a ciência tem nos dado nas últimas décadas lindo esse depoimento Ju Mara, a gente seguiu nessa ideia você acha que a publicidade também tem alguma discussão já de responsabilidade social de uma publicidade mais dirigida para a infância e adolescência nesse sentido de não explorar essas fraquezas emocionais de não explorar uma educação mais violenta olha hoje em dia as crianças elas estão mais longe das brincadeiras criativas das tripulias que a Vanessa falou as crianças antigas faziam mais então muitas crianças elas estão ficando cada vez mais quietinhas diante de uma tela do quarto dentro do quarto assistindo a programas inadequados ou comandando pelo controle remoto videogame alguma batalha geralmente sangrenta ou quando eles esperam os pais na volta do trabalho e sonham com algo que eles possam ter comprado e não com o calor do abraço meu filho já fez isso eu já voltei do trabalho tipo assim quarta-feira e ele já me perguntou assim mamãe você trouxe um presente pra mim deu oi trouxe nada não querido né e assim isso por quê porque hoje as crianças elas obedecem a dois senhores dentro de casa a publicidade que só lhe diz sim e aos pais que cansados de tanto dizer não cedem pros filhos entregando amor em forma de objeto né e na ânsia de formar antecipadamente novos consumidores a publicidade faz bem o seu papel ela encurta a infância sem medir as consequências dessa apropriação dessa ingenuidade infantil porque a gente tem que se perguntar assim por que que em tantos países a publicidade pra criança é controlada a pergunta que a gente faz é assim o que que falta na legislação brasileira pra que esse mesmo vigor ele seja adotado aqui tem lei tá gente mas não tem rigor não tem rigor na lei né então assim como se diz popularmente vender pra criança é tão fácil como pregar prego em sabonete né não sei se vocês já ouviram falar essa expressão mas por quê porque as crianças pequenas elas não distinguem publicidade de conteúdo midiático então assim olha só como é grande esse espaço de tempo até oito anos de idade elas misturam fantasia e realidade então por exemplo quando você tá assistindo um programa de desenho preferido na TV e acontece uma interrupção comercial a criança até quatro anos ela não entende que o programa acabou e que começou o intervalo comercial por isso que a publicidade ela entra assim na sequência com um brinquedo com alguma coisa um show infantil algum pode reparar e muitos pais irresponsáveis pelas crianças às vezes nem tem percepção desse fato mas o marketing ah queridos eles sabem muito bem disso e eles pesquisam continuamente formas de aproveitar essa vulnerabilidade da criança em benefício das vendas então assim enquanto que as empresas ficam com o lucro as crianças arcam com prejuízo eu Mara sou contra a censura mas eu sou a favor de regras então assim a publicidade ela forja um conceito vazio de felicidade o marketing infantil em especial a publicidade dirigida às crianças elas desenvolvem de forma inconsequente sem querer saber o que vai acontecer com a sociedade então pouco a pouco ao longo dos anos eles foram invadindo a publicidade e a gente que é pai mãe a gente cresceu com isso a gente não contesta é forte demais e hoje é difícil você demarcar o limite do que que é ah isso aí pode pode assim às vezes o meu limite o da Dani e da Ju e da Vanessa é diferente o que o que ah é ok pra mim pra outra não pode ser porque tá tudo bagunçado e assim ó brinquedos aí como que é que a publicidade se aproveita disso brinquedo ideia pronta inibe a criatividade isso é violência então assim você dá um brinquedo pronto pra criança você não exercita a aquela coisa de de construção de relação né de de outra coisa também muito brinquedo gera descarte rápido né aqui tá cheio de brinquedo em casa eu fico falando assim parece que eu sou nossa deve ser nada que é igualzinho a todos os lares então assim você pega e cria relação fulgaz pouco sólida porque você descarta seu brinquedo aí você vai pode aí você fala assim ai Mara não imagina ninguém vai ficar descartando outro vai vai sim e outra coisa algumas publicidades colocam em risco a segurança das crianças por exemplo você vê um super herói pulando não sei da onde a criança pega e pula aí você fala assim nossa criança eles são assim eles são inocentes são literal né literal e eles agem assim o aqui e o agora o amanhã não existe pro meu filho por exemplo entendeu ele quer tudo aqui e agora outra coisa a bulimia e a anorexia elas são outros problemas ligados ao tema de violência por quê porque a publicidade ela ajuda as crianças a engordar e é a mesma que contribui pra mais pra frente desqualificar e diminuir o valor das pessoas acima do peso então assim chega um momento que elas comem salgadinho não sei o que e aí as crianças fazem de tudo pra ser amada e aceita e deixa depois de comer por quê porque boneca magra enfim eu não preciso entrar aqui no tema mas vocês podem imaginar então assim a outra coisa apelos promocionais que induzem a criança a comer em troca de prêmio então ele quer o brinde o meu filho mesmo ele quer o brinde do Kinder Ovo ele não quer o Kinder Ovo mas aí ele acaba comendo o lanche a guloseima porque vem acompanhado e não é por comer é porque ela o meu filho não tá comendo isso pra sobreviver não é um ato de refeição é um ato de ganho né então assim é violência então a violência hoje assim a gente pode pensar que é só bater ofender mandar alguém pra aquele lugar né não é a violência ela começa nisso na mídia nos programas ela vai de mansinho e aí você fica com com assim com a fronteira larga pra aceitar a violência entendeu e às vezes nem tem noção né também do que que é a violência não tem a gente fica assim nossa é tanta violência que o seu limite fica frouxo e aí assim fica frouxo você tá acostumado desde criança a ver tudo aquilo até me revolta um pouco esse assunto mas assim é um tema tão grande que eu acho que essa questão da violência na publicidade que eu acho que de repente a gente pode até fazer um programa só pra falar sobre isso e Mara você falou você falou uma coisa Mara que me lembrou aqui abri uma uma casa aqui em Floripa e aí eu fui ver a casa né e aí eu entrei não entrei mas vim de fora assim é só doce 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 e aí o meu filho falou pra mim mamãe se doce faz mal pra saúde por que que faz uma casa de doce pra criança aí eu o que que eu vou responder né porque meu filho a gente tá vindo de décadas de uma educação super violenta em todos os aspectos da sociedade é na alimentação é na educação né na escola mas assim e a gente se pergunta isso né cara se faz mal por que que enfiam na cabeça da criança doce 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 a gente sabe que faz mal porque daí lá na frente vai ter nutricionista pra fazer não sei o que harmonização facial é uma indústria e elas se retroalimentam elas se retroalimentam porque assim gente eu vou falar um negócio aqui que é é difícil de engolir tá mas assim ó o que seria de todas essas pessoas que repaginam que tratam a questão da estética se não fosse essa galera que faz a gente engordar no começo né que então assim elas precisam uma das outras elas torcem pelo sucesso da indústria que te alimenta mal na infância e na adolescência ela torce pelo sucesso porque você é cliente dela no futuro não sei contar todo o resto né das consequências disso né mas a gente voltando aqui pro nosso papo Vanessa nunca é tarde pra mudar né com certeza a gente consegue ainda frear algumas consequências caso esteja né ainda imersa nessa educação violenta quais ferramentas mais genéricas você pode dizer aqui pra gente pra começar a construir uma educação não violenta e quais seriam os benefícios né de fazer essa troca então eu costumo dizer que tem uma frase né que é o termômetro do respeito eu sempre falo isso tem um termômetro do respeito a frase é o que você tá fazendo com seu filho você faria com adulto então toda vez que você estiver fazendo alguma coisa para e pensa dessa forma como você tá falando como você tá agindo o que você tá mandando como você está mandando você faria isso com seu chefe com seu marido com seu pai com sua mãe com seu melhor amigo sabe troca ali você consegue ter esse termômetro do respeito ali então eu não tô sendo respeitoso então por exemplo aposto que é muito difícil você chegar e desligar a televisão na cara do seu chefe desligar a televisão na cara do seu marido desligar a televisão na cara mas com a criança que é fita de faixa desliga vai pro banheiro agora para a criança tá brincando a gente vai lá para agora porque a gente tem que ir pra casa e é muito engraçado que a mãe faz assim a mãe ou o pai vice-versa né que eu faço já fiz chega lá com a criança filho agora a gente tem que ir pra casa vamos vamos pega a criança interrompe ali aí chega lá no marido aí fica esperando o marido concluir a conversa aí quando ele conclui eu falo vamos agora ou seja eu acabei de interromper o meu filho não deixei ele concluir a brincadeira mas lá no meu marido eu fiquei esperando ele terminar a fala para eu poder falar vamos pra casa então assim sabe e eles assistem isso eles assistem né a gente não fazer isso com adulto e fazer com eles então assim a primeira coisa que eu acho uma ferramenta prática rápida é isso eu acho que coloca pra pensar traz uma profundidade ela é prática rápida mas traz uma profundidade de reflexão você faria que você tá fazendo isso né você faria com adulto eu acho que é um freio legal ali e a segunda que eu acho que é primordial é a escuta né a gente é a gente começar a escutar mais nessas crianças porque às vezes por mais que a gente não tenha tempo de estudar de ter todo o conhecimento às vezes as crianças falam pra gente só que a gente não tem tempo de escutar então às vezes a gente não precisa ter né cursos e mais cursos de o que que tá acontecendo com o meu filho basta a gente realmente tá ali por inteiro de verdade e considerando a criança porque não basta escutar porque eu também já tive a fase de que o que eu tenho que escutar né porque faz parte lá da comunicação positiva enfim escutar a criança só que eu tô escutando tô esperando a criança terminar pra já falar o que que né o que que não já diz eu não depois o que que eu posso enrolar essa criança então eu não tô realmente escutando de verdade então essa escuta eu digo que é uma escuta curiosa pode falar? não quer dizer que eu li a semana da escuta autoritária né é bem isso que você tá dizendo é bem isso que a gente tem a gente já fica e a gente tem isso até hoje né nas nossas relações com as nossas mães que o Amara falou no começo né que não consegue então assim é tudo bem e também se retroalimenta não tem jeito né e a gente repete então a gente fica a gente fica então essa é uma escuta curiosa é uma escuta real do que que tá acontecendo naquele momento e considerar porque por mais que a criança queira eu não tô falando que a gente tem que atender sempre a criança mas a gente tem que considerar porque é uma vontade é uma necessidade e a gente deve considerá-la né então eu acho que essas duas essas duas sugestões né com mais aquela que eu dei lá em cima do desafio trocar o mau comportamento pelo desafio de comportamento ou a birra pelo desafio de comportamento eu acho que já dá um bom um bom início assim sabe de freio nessa nossa impulsividade né sim vamos seguindo aqui pro nosso último bloco trazendo algumas Ju você poderia começar aqui na a gente deixar aqui nossa nossa última reflexão alguma dica eu acho que muito do que a gente falou encaixa na ideia da desconstrução a gente precisa desconstruir alguns padrões que a gente vem reproduzindo consciente ou inconscientemente só que desconstrução violenta é destruição então destruir não vai mudar a gente vai substituir a violência né então se a gente está realmente enquanto sociedade né ou pelo menos enquanto pais e mães buscando a desconstrução desses padrões violentos a gente precisa fazer isso com diálogo a gente precisa fazer isso com escuta com respeito né então tanto escutar e respeitar as outras gerações quanto escutar e respeitar os pequenos né pra gente construir algo diferente a gente precisa escutar as nossas próprias memórias buscar a nossa infância ressignificar tudo aquilo que a gente viveu e pensar olha eu sofri violência assim né meus pais erraram e acertaram assim como eu mas fazer isso num processo respeitoso né num processo de empatia pra que a gente consiga de fato desconstruir isso pra construir algo melhor mais positivo no lugar né então acho que é a palavra é desconstrução respeitosa sim e eu acho engraçado isso que você disse que a gente às vezes só quer olhar pra frente né e não quer parar pra olhar pra trás e eu acho que isso é tão importante a gente olhar pra trás e também abraçar a nossa mãe abraçar a nossa sogra abraçar o sogro né a sogra porque afinal a gente é família eles são os avós nossos filhos e às vezes eu vejo assim muito assim nos grupos ah porque cortamos relações né com a sogra porque ela era isso aquilo eu acho tão importante isso que você disse da gente também olhar pra trás e tentar ressignificar atrás não só o futuro né ressignificar o passado também exatamente marinha eu acabei trazendo aqui o tema puxado pra publicidade né que é a minha área e assim eu posso dizer o seguinte que a infância preservada e bem cuidada ela é a base pra uma vida adulta saudável então assim por meio do brincar a criança aprende exercita criatividade expressa seus talentos inatos e vai construindo aí sua personalidade né só que por conta de toda essa violência que a gente comentou e fazer com que ela ingresse num mundo adulto prematuramente com estímulos criados pela mídia ou publicidade enfim mas com o corpo e a mente ainda em formação a criança ou até mesmo o adolescente ele não tem estrutura física e psicológica formada pra defender os seus direitos e controlar seus impulsos e reivindicar a respeito também então assim até a questão de se relacionar sexualmente por exemplo é uma questão de não estar psicológica e fisicamente formado então quando a gente mas por quê? porque a gente introduz a criança no mundo adulto prematuramente então você vai despreparado né você é jogado ali no meio de adultos com decisões que são totalmente diferentes que não te pertence então assim introduzir as crianças a desejarem o que elas nem sabem se desejariam e adotarem valores distorcidos que é o que a publicidade faz atropela a infância e contribui pra mudanças no curso do desenvolvimento natural infantil isso gente também é violência então assim acho que é isso essa é a síntese a gente tem que respeitar as crianças em todos os aspectos física que a gente falou de bater e de punir e tal mas psicologicamente também e no psicológico a mídia interfere demais demais com certeza Vanessa pra gente finalizar então acho que eu vou fazer uma finalização aqui com repetição de padrão porque foi a Dani começou lá falando sobre a frase da Carol Conká sobre o que ela falou que ela estava fazendo com outros participantes o que a mãe dela sempre faz com ela e foi assim que ela aprendeu então eu percebo muito que quando a gente tá nesse modelo nesse sistema de opressão e de punição a gente não vê a hora sabe aquele negócio assim ah não pode só com 18 anos só com 18 anos é quando você faz 18 anos meu bem você quer fazer tudo que você não podia fazer antes você faz um monte de besteira porque você saiu parece que a aula abriu então o que eu percebo é muito isso que quando a criança quando a gente é criada num sistema muito opressor a gente não vê a hora de querer oprimir alguém também de querer fazer o mesmo porque a gente tende a ter isso dentro da gente não vejo a hora de chegar a minha vez então eu percebo muito nesse movimento sabe então a gente tem que parar pra pensar sobre isso refletir sobre a repetição de padrão refletir como é que a gente pode fazer diferente como é que a gente pode até trocar porque infelizmente o nosso padrão é opressor então se tivesse que ainda continuar no modo automático mas que seja um automático respeitoso democrático e não opressor porque é isso que a gente está passando para os nossos filhos educando dessa forma então eu vejo muito que esse contexto da Carol trouxe isso muito à tona sabe do que não é culpabilizando a mãe dela acredito que a mãe dela deve estar até muito mal com essa situação toda mas é porque foi com certeza o que fizeram com a mãe dela e a mãe dela reproduziu nela e aí ela está reproduzindo com o outro e assim a gente reproduz nas nossas relações então é importante a gente parar e entender o que a gente está repetindo e aí vem o conhecimento novamente o que a gente está repetindo é legal o que a gente está fazendo para compreender também o outro e conseguir ter alguma mudança porque senão a gente não muda a gente só repete tem uma não sei se vocês sabem aqui só para finalizar com uma metáfora que não é metáfora da real mesmo um ditado que dizia que quando a gente come manga a gente não pode comer leite tomar leite vocês conhecem esse da manga com leite e muita gente se repete no nordeste é muito forte inclusive até hoje por exemplo a gente não come lá manga com leite norte também mas nordeste meu marido morou no nordeste e quando ele pediu uma vitamina de manhã com leite todo mundo ficava muito assustado e a gente repete não pode não pode não pode sem entender como é que foi criado isso e na verdade foi uma lenda criada os senhores na época lá criaram isso porque os os escravos eram alimentados com manga e eles faziam a produção do leite então para eles não tomarem o leite e acabar com a produção eles diziam que leite com manga matava então como eles eram alimentados com manga então foi aí que cresceu essa crença foi aí que veio a crença da manga com leite e a gente só reproduz só reproduz sem querer saber o porquê isso aconteceu então acho que a ideia é essa que a gente entender da onde que vem isso para a gente saber lidar mais consciente com os nossos atos antes de sair reproduzindo aí sim a Ju poderia falar também um pouquinho sobre isso que eu acho bem interessante do quanto que também é cruel né Ju muito quando você vai ver o motivo das coisas que existem é quando a gente acaba voltando o nosso olhar para o passado e a gente descobre esse objetivo violento esse objetivo castrador a gente acaba sentindo uma ressaca de simplesmente reproduzir sem pensar e muito das estruturas violentas da nossa sociedade são isso elas vêm de uma sociedade que se construiu para oprimir realmente para oprimir mulheres para oprimir crianças para oprimir os negros e para oprimir tantas outras minorias e que isso ela se dilui em coisas comuns cotidianas e quando a gente não para para pensar sobre isso quando a gente não para para pensar sobre esses padrões a gente até pode achar que não é não eu não sou racista eu não sou machista eu não sou várias coisas mas as suas atitudes são permeadas dessas violências essas violências psicológicas simbólicas que foram construídas para violentar e que se a gente não refletir se a gente não tiver conhecimento se a gente não ressignificar esse passado a gente vai continuar oprimindo mesmo quando a gente nem tem a intenção não gostaria de ter um opressor se acaba sendo ai meninas muito obrigada por mais um programa quem está assistindo quem quiser deixar sua opinião comenta aqui nos comentários ou entra nas nossas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo escreve para a gente vamos trocar ideias elenco muito obrigada novamente por mais o Contemcria nós voltamos daqui a duas semanas com o tema saúde mental dos filhos um beijo e até mais e até mais